A CIDADE NO BRASIL Já se decidiu, Joseph? Não, ainda não, Alvin, mas Deus salvou a minha vida. Eu acho que devo gostar dele o bastante para descobrir a verdade. O que você está fazendo, Joseph? Lendo a Bíblia. Bom, isso me parece evidente, né? Mas o sol ainda nem nasceu. Ah, eu não consegui dormir. Ainda está preocupado com qual igreja escolher? Hiram, escuta isso. Aqui está escrito... E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça-á a Deus que a todos dá liberalmente e o não lance em rosto, e ser-lhe-á dada. Você acha que se eu perguntar para Deus, Ele me dirá qual igreja é boa? Eu acho que sim. Se foi isso que Ele prometeu. Bom, agora acho melhor você dormir. Eu vou ao Pai Celeste Orar para saber Por certo Ele ouvirá E vai me responder Sei que Ele tem um plano preparado para mim E Ele disse que vai revelar Se eu lhe perguntar Vou orar com fé Pra conhecer Sua vontade Orar com fé Então sentir Sua bondade Vou confiar Vou confiar Vou confiar Nele Sempre vou crer Que ao orar Com fé Meu Pai Celeste Vai responder Meu Pai Celeste Meu Pai Celeste Amor 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 Se eu lhe Amor Oh Orar com fé, pra conhecer Sua vontade Orar com fé, então sentir Sua bondade Vou confiar nele Sempre vou crer e orar com fé Meu Pai Celeste vai esconder Amém 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 Legenda Adriana Zanotto